Olha, esse caso de hoje, uma mulher foi alvejada com um tiro na testa. O acusado, temos imagens pós o tiro, ele correndo, rua dentro, já está identificado, a vítima, o estado dela é crítico. Vamos ver aí, fato lamentável, o nosso Betinho faz um resumo de mais um caso de feminicídio, tentativa de feminicídio, né? Vamos ver. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, em frente ao hospital Napoleão Laureano, aqui no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. A mulher, aparentemente, foi convidada para este local. No início da ocorrência, há duas informações. Uma que teria sido uma tentativa de assalto e outra que é a mais verídica, que é a mais correta da história, é de que o ex-companheiro da mulher teria convidado ela para cá e atirado contra a cabeça dela. Recebendo informações aqui no local, conversando com algumas pessoas, que inclusive viram toda a movimentação, contaram de que este homem chegou logo cedo aqui, por volta de seis horas da manhã, veio caminhando nesta rua aqui, em direção ao hospital Napoleão Laureano. Aqui atrás, algumas barracas, onde ele sentou, pegou o celular e começou a mostrar para as pessoas que a ex-dele estava na praia no fim de semana e ele mostrava um vídeo. Essas são as versões que a gente conseguiu colher aqui no local. Ele mostrava um vídeo para as pessoas, dizendo, essa aqui é minha ex, eu vim para cá, vim do interior, para matar ela. Na sequência, depois de ter mostrado esse vídeo, supostamente, onde a ex-dele aparece com outro homem, ele se levanta e se encontra com a mulher. Eles saem caminhando nesta direção. Acabam se encostando em um carro que estava justamente estacionado neste local. Nas imagens do Círculo de Segurança, dá para observar que esse homem conversa com a mulher por alguns minutos e é quando as pessoas aqui começam a ouvir ela dizer que quer sair de perto dele. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ele tenta segurá-la, chega aqui na esquina, mais uma vez próximo ao hospital, se encostam em outro carro que estava estacionado aqui, um carro preto. Momento em que ela tenta se desvenciar, ele parte para cima dela e em uma troca física, uma troca de agressões físicas, ele puxa a arma e atira. Dá para observar no fundo das imagens, desse vídeo que foi gravado por câmeras de segurança aqui da rua, a mulher caindo aqui no local. Ela cai neste ponto onde a gente está e o indivíduo foge. Engrava a situação dela, é tanto que a gente não quer perder nem tempo de tirar da páscoa para a ursa. Na verdade, a páscoa reforou a ursa porque entrou o médico e a enfermeira da ursa e os materiais e medicamentos necessários para poder fazer uma intubação e remover com mais segurança agora para o hospital de trauma. O trabalho do Sambu chegou rápido no local, inclusive, da equipe. Lamentável, né? Vamos atualizar o estado de saúde dessa senhora, né? Vítima de tentativa de feminicídio. O Austin Lewis conversou com o competente diretor, doutor Laércio Bragantes. Vamos ver. Um fato curioso aconteceu na manhã de hoje. Uma mulher que até agora está sem identificação, sofreu um disparo de arma de fogo na cabeça. Ela foi trazida para o hospital de emergência de trauma, considerado estado grave. Ainda encontra-se sem identificação. Uma senhora que, como o Austin já falou, ainda não identificado, o serviço social está em busca de localizar alguém que possa dar informação sobre essa senhora. Mas, realmente, um ferimento penetrante na cabeça com grave lesão cerebral. Ainda está em termos de exames, mas a possibilidade da bala estar alojada ainda na cabeça? Ela teve perda de massa cefálica? Exatamente. A tomografia mostrou o posicionamento dos projetos que, quando entra no CRANTS, há uma fragmentação desse projeto que provoca várias lesões no cérebro. E, portanto, já passou pelos exames iniciais das equipes todas de neurocirurgia e segue em cuidados ainda na unidade de emergência, Austin. Gravíssimo. Gravíssimo. Lamentavelmente. Muito obrigado pela atenção. Por nada, Austin. Então, está aí, a Polícia Civil busca informações de câmeras do local onde ela sofreu esse disparo de arma de fogo para tentar identificar o autor deste disparo contra esta mulher que ainda encontra-se sem identificação aqui no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Covarde, né? Que covarde, né? Covarde. Lamentável, né? Meu Deus do céu.